Eu vou poder jogar todo mundo aqui Sai da minha frente cara, cacete Eu sou o vengalo do meu universitário Eu vou voltar a jogar ainda O que? Eu vou voltar a jogar ainda Ah, qual é? Eu vou jogar Tô indo Tô indo Tô indo Que colátrio Caraca, mano, que colátrio foi esse Eu peguei uma kill e depois eu peguei os dois juntos Vou jogar ainda Eu tenho elevado Vou jogar não Eu não vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Teve um cara que tocou uma granada de chumaça aqui no meio do nada. Bota a corcinha amarela. Paraíba.